Hoje o Brasil está unido no combate a essa epidemia, o coronavírus. Todos os nossos esforços estão concentrados em combater. Mas existe uma outra epidemia, muito profunda, velada, sorrateira, a corrupção. A corrupção mata muito mais do que o coronavírus. Ela atinge todos nós, independentemente de sexo, de cor, de religião, de idade. Ela é uma assassina. A corrupção tira recursos das ações que são prioritárias para o nosso país. Tira recurso da educação, tira recurso da segurança, tira recurso de saneamento básico, tira recurso de saúde. E eu quero alertar os senhores que nesse momento de pandemia, as regras precisavam ser simplificadas para que os gestores pudessem combater o coronavírus nos municípios. Tem muito dinheiro que está indo para os estados, para os municípios. Só que a gente precisa estar atento, sim, porque tem muita gente que se aproveita disso. Tem muita gente que desvia esse dinheiro, que faz superfaturamento. E você tem um papel importantíssimo nisso. Não tem cabimento alguém se aproveitar, no momento de fragilidade do país, para roubar. E para isso eu protocolei um projeto de lei para que penas de corrupção, de desvio de dinheiro público, que é para atender a saúde, caso ele seja desviado, a pena tem que ser duplicada. Nós precisamos endurecer contra corruptos, contra bandidos, contra pessoas que não querem o bem do país. Por isso, fique atento. A gente precisa proteger o Brasil.